Vamos a ele, o ex-carinha de AVC Nervoso, agora no humor, ele é Flavinho Fufu. Aí está o ex-boquinha de butico de carneiro. Aí está o nosso herói, Fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fufu, que elegância, Fufu, que elegância. Ó, ei, torrando aos 26 graus por um objetivo muito interessante. Hoje, Emiliano, nesse cenário aqui, Parque do Ibirapuera. Que lindo que está o parque, hein? Porque hoje essa beleza, 70 anos hoje, Emiliano, 70 anos. Hoje o Parque do Ibirapuera está comemorando, assoprando essas velhinhas. E eu vou vir com muitas informações, como por exemplo, 17 milhões de pessoas passaram por este parque o ano passado. Você sabia que hoje, a gente está indo, inclusive, Emiliano, na famosa barraca do coco ali do Sr. Fernando. Ah, o Sr. Fernando. É o mais gelado e mais gostoso que tem aqui. É o melhor coco do mundo. Mas você sabia, Emiliano, que é o melhor coco do mundo? Aliás, a Rainha Elizabeth, parece, juntamente com a feijoada do Bolinha, pedia o coco, não era? A Rainha Elizabeth, o Sr. Fernando mandava para o Palácio de Buckingham o coco para a Rainha. Caramba. Ela gostava, ela partia o coco lá no castelo. São duas coisas que a família real apreciava no Brasil. Só duas coisas. A feijoada do Bolinha e o coco do Sr. Fernando. Ele mandava pela British, ele mandava pela British, coco para a família real. Você vai experimentar o coco do Sr. Fernando. Uma salva de pau, Sr. Fernando. Boa, Fernando. Boa, aí é. Categorizado. Olha ele aí, ó. A Rainha abriu o coco no facão. E aproveitando aqui, ó. Aproveitando com esse ícone. Hã? Uma curiosidade aqui, ó. Para a gente falar com o Sr. Fernando. Fernandão, 80% do lixo produzido anualmente aqui, mais de um ano passado, mais de 1.800 toneladas só de casca de coco. É muito coco aqui, o senhor é o melhor do mundo, fiquei sabendo, é verdade, Fernandão? É, a modéstia me impede, mas é sim. O Emílio... Não minta para mim, é isso aí. O Emílio classificou isso. E agora a gente tem que honrar essa classificação, porque é o ícone do rádio agora, né? É isso aí. O Emílio bateu o selo, tá selado, é o melhor coco do parque, aliás, a gente vai tomar um, vai experimentar, a gente já divulga para todos os ouvintes aqui do Pânio. E a gente vai caminhar, aqui tá o nosso, as nossas motocas de hoje, Emílio. Opa, aí sim. No próximo a gente vai tá dando um rolê, passeando, aí sim, não, isso aqui. Não, dá uma passeada aí, vamos ver. Dá uma pedalada aí, pô. Vai lá, Fufu. Dá uma pedalada e um AVC. Tá bonito o parque. Tá lindo, hein? Tá bonito mesmo. O parque de Ibirapai, olha o do céu. O parque tá muito bem cuidado. Isso que é bem bacana, o restaurante, bem bacana. Pelo amor de Deus. Um dos parques mais bonitos do mundo. E aqui é legal. Exatamente. O parque do Ibirapai. E agora tá bem cuidado, né? Eles estão com... Né, Zuzu? Dá um pau no Central Park. Ah, o Central Park Brasiliano. Os parques mais lindos. Olha, olha. Olha. Um pouquinho de pedal. Você sabe que esse parque... Casalzinho. Esse parque foi criado porque todas as grandes cidades do mundo tinham um grande parque. É por isso que São Paulo resolveu fazer esse parque. Só que era tudo uma área alagada. Aí eles plantaram várias árvores pras raízes irem chupando. O lago lá da frente é o que sobrou. E é isso. O parque de Ibirapai era hoje 70 anos. E daqui a pouco, três pedaladas e um AVC pra vocês aí, Emiliano. Faz isso. Olha aí, ó. O câmera... Nesta manhã bonita que tá São Paulo agora, a temperatura tá boa aí, ó. Gostoso, ó. Vejam vocês como nós somos vagabundos. O câmera tá tendo o que? Um ataque cardíaco. Ele tá na bicicleta. Mas ele tá correndo. Ah, mas ele tá indo dando... Ele tá indo na cambalhota. É. Vai lá. Uma pirueta, duas piruetas. Muito bem. Que tal o zoom? Aí está o parque do Ibirapai. Daqui a pouquinho vamos mostrar mais. Torei a parque. Então, aí está ele. Diretamente do parque do Ibirapai. Olha que elegância. Olha que elegância. Está com seu blazer magnífico. O nosso herói, fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fofu. Aí está no lago do Ibirapuera. Exatamente, Emiliano. Por que paramos aqui do lado do lago? Aliás, daqui a pouco eu vou pegar carona aqui na bicicletinha com o Bernardo e o Niltinho. Porque é o seguinte, hoje, como dito, 70 anos de parque do Ibirapuera. E aqui, a gente conta com 476 espécies, divididos entre saguís, também gambás e morcegos. Só para você ter ideia, a gente falou do Fernandão. Agora eu vou pegar carona enquanto o Niltinho mostra. Para você ter ideia, a barraca do Fernando, não vamos falar que é isso. Mas o que todos dizem aqui é que uma barraca, para você ver o consumo de coco, fatura em média 80 mil reais, malandro. 80 mil reais fatura. São mais de 120, por mês isso, tá? São mais de 120 vendedores. E você também quiser vir para cá, fazer seu piquenique, passear, como essas pessoas maravilhosas. Tem à disposição também 1.280 bicicletas que estão espalhadas aqui pelo parque, para você poder alugar. Aliás, para aí, Bernadão, deixa eu já aproveitar e pegar esse casal maravilhoso. Vocês sabiam que hoje o parque Ibirapuera está completando 70 anos? Não sabia? Tá vendo só? Mas vocês são frequentadores assíduos. Temos duas vezes por semana. E graças a Deus, Deus nos deu essa vida da gente poder, nós aqui, no horário desse, poder passear no parque. E aí o mundo que lute, né? É o trabalho também que deu esse prazer. É óbvio. É muito para poder estar aqui no parque essa hora, né? E vocês mexem com o quê? Desculpa a pergunta. Aposentados. Graças ao bom Deus que sejam eternos, viu? Obrigado. Muito obrigado. Tá vendo aí, Emilio? A gente tem que trabalhar muito. Gostou? Você gostou da boca? Do deitão? Aí, ó. Você dá um beijo para ver ficar lindo. Ó, que sucesso, hein, Fufu. Ô, Fufu. Até os homens, você vê. Oi, amor. Que lindo que tá o Ibirapuera, ó. Ibirapuera, ó. Nossos amigos do SBT, né? Isso é o IP? O IP, não é isso? O SB... Olha lá, ó. E aí o SBT tá mandando a gente passar logo aí, ó. Porque eles vão entrar no link daqui a pouco. Vamos atrapalhar o link do SBT. Por que o SBT? Vamos lá. Vamos atrapalhar o link. Não, eu vou dar um parabéns para a repórter aqui do SBT. O que que eles estão fazendo? 70 anos de parque do Ibirapuera, né? Isso, 70 anos. Pergunta se vale um bilhão. Eu não tive muita produção. Qual o programa dela, Fufu? Algumas novidades, algumas coisas interessantes. Qual o programa vocês estão? O jornalismo, né? Nós somos do Chega Mais Notícias, o jornal de almoço do SBT. Tem alguma curiosidade que a gente possa passar que a nossa produção não passou? Porque eu tenho certeza que vocês prepararam melhor, né? Vocês sabiam que o parque, quando começou, o Maneco veio e plantou os primeiros eucaliptos centenários? Porque a Sarah era alagada, né? Era um pântano. Marreco. Ah, você falou isso mesmo, que plantou os eucaliptos? Não, mas é verdade, porque era alagado e justamente porque é uma raiz que suga muitas águas, né? Isso, já falou que tem muitos casamentos por aqui? Não, isso eu não falei. Tem muitos casamentos, pedidos de casamento. E você quer, de repente, que surja mais um agora? Não, sem gracia, Fufu. Obrigada, tá lindo, eu vou indo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha lá, Fufu, você tinha que dar essa notícia. Tchau, pessoal. Que foi lá, que foi lá, o Maneco... Não, mas eu não sabia dos casamentos, isso aí, ó. Inclusive, tem lá o negócio das mudas lá, que é o Manequinho Lopes, que foi o cara que trabalhava na prefeitura e aí ele plantou esse eucalipto pra chupar a água desse meio alagado aí. E aí passa o córrego... Cadê o córrego do sapateiro? Cadê o córrego do sapatênis? O que você tá olhando aí? O córrego do sapateiro, já passamos. Pegando a pauta. Tá pegando a pauta? Não, eu tô vendo as informações, porque você falou... Não, é, porque você falou isso aí, foi em 1926. Isso, 1926. Aliás, em 1954, era uma área sem uso. Aí, em 1926, surgiu a ideia de montar esse parque, porque, segundo eles, todas as grandes cidades do mundo tinham um parque maravilhoso. São Paulo não tinha, veio a ideia de montar um parque muito mais bonito que o Central Park. E é mesmo, né? É lindo, pelo amor de Deus. Não é? É limpo, cara. É maravilhoso aqui. E ficou bonito agora, ó, tá vendo? Agora tem lá o... Tem lá as quadras. Falam que tem um restaurante muito bonito dentro. Tem um restaurante lá que chama... Puta, agora eu não lembro o nome. É bem legal, de carrinho. É, mas é muito legal. É um passeio... O Planetário, o Planetário, que é maravilhoso, que ele foi inaugurado em 1957 e foi o primeiro do Brasil, o Planetário, aqui do Parque de Ibirapuera. E, aliás, Emiliano, a gente mostrou a barraca de coco do Sr. Fernando, é na Praça do Porquinho, tá? Tem uma quadra lá que leva o nome de uma marca esportiva muito famosa. Então, pra você se localizar e tomar a melhor água de coco do mundo, que a rei Elizabeth pedia especialmente, ali você procura a barraca do Sr. Fernando, que fica na Praça do Porquinho, ao lado do... uma quadra esportiva com o nome de uma marca famosa. Todo mundo conhece por aqui. E fica a dica aí pro final de semana, né, Emiliano? A marca famosa é Nike? Vamos ver, né? É Nike, né? Exatamente. É que eu não queria falar Nike, mas é do lado da quadra da Nike, uma marca famosa. É. Tá com patrocínio do Kixute, o fuzil. Vamos ver se vende. Vamos ver se vende. Tá bonito aí, opa. Tá bom, senhor? Ó que dia gostoso, hein? É bonito aí. Quero dar uns parabéns pro senhor aí, ó. Vindo do trabalho. Tá animado. 70 anos do Parque do Ibirapuera. O senhor faz parte dessa história há quantos anos aqui? Eu trabalho há 30 anos aqui. Há 30 anos aqui? É. Vende bem em coco aqui, né? Não, não. Dia de sábado e domingo vende bem. Durante a semana, mais ou menos. Pergunta se melhorou depois que privatizou o Fufu. Depois que privatizou aqui, melhoraram as vendas ou ficou a mesma coisa? É, melhorou um pouco, mas aí as coisas aumentam muito, né? Ainda bem, que aí a gente vai na correria, né? É, na correria. Porque, ó, um coco tá custando 12 real. É caro. Eu acho caro, mas fazer o quê, né? Não, mas a gente vai ter que começar a plantar coco aqui, né? Eu compro um coco por 5,80. Nossa. O senhor vende a 12? A 12. Mas aí é a uva que dá pra cagar a uva. É, é um aumento leve. Agora dá pra não chutar um coco. Mas a hora do cara, pô. É, lógico. Tá certo ele. Ó que a ciclista. Não, nós também não estamos criticando. Vamos ver a ciclista, Fufu. O nome da senhorita é ciclista. Carol. Ela é ciclista, 70 anos de Bela Poeira. Sabia ou já é frequentadora? É, mas eu sou super frequentadora. Mas parabéns, vocês fazem parte aqui, não só da beleza do parque, como também da beleza... Tudo bom, Patrão? Como a beleza também... Você vem quantas vezes por semana? Seis vezes por semana. Que beleza. Graças a Deus temos essa condição de poder passear na hora do almoço aqui no parque, né? É, é um privilégio, né? Manter a saúde, a saúde em primeiro lugar, né? É um privilégio. É isso aí, Fufu. É um privilégio de todos nós conhecer também, viu? É um dos poucos que restam, né? E limpo, né? É. Os nossos impostos, que são altíssimos, né? Não sei se eles estão sendo bem empregados. Lógico que não. Mas aqui a gente ainda vê alguma coisa, porque foi privatizado, né? É isso aí, Fufu. Depois desse desabafo. Obrigado, Fufu. Seijo, não. Está muito... É, ele ficou bonito agora. Ele ficou bonito e tem isso aqui. É, ele ficou bonito agora e virou esse puta chavequeiro, viu? Ele está achando que ele é o Fábio Júnior. É, o que você está achando? Não exagera, Fuzil. Essa barriga de lombriga. Não, sua mulher sabe dessas coisas. Não exagera, Fuzil. Capês de baixo orçamento. O terno do pirata. Rapaz, vou falar para vocês. Isso aqui faz calor, hein? Faz, né? Isso aqui faz calor, irmão. Passados odores. Meu Deus do céu, hein? Boa. Eu não vi ninguém passeando de terno e de blazer e camisa aqui. Então corre de calçadinho sem camisa, bem bom. É isso aí, Fufu. Deus abençoe vocês aí. É isso aí. 70 anos de Parque de Ibirapuera. Maravilhoso, lindo. Aqui para você trazer a família. É seguro. Aí, ó. Um dos mais importantes trabalhadores aí que mantém a limpeza. Parabéns, viu? O Parque Limpo, graças a trabalhadores como o senhor. Qual é o seu nome? Hamilton. Hamilton. Vocês passam às vezes como invisível aí, mas a gente valoriza o tempo de vocês. Deus abençoe, viu? Tá vendo, ó. Responsável pelo parque tá ali. E é isso aí, Emílio. Eu amo vocês e tá calor. Muito bem. Aí está o nosso herói do Brasil. Hoje, 70 anos do Parque do Ibirapuera.